Pensem numa novidade que a Andê trouxe de capotar, que são esses tédios. Vamos levantar, né? Vamos. Olha aqui, ó. Esse aqui é meu, eu tenho que dizer pra vocês. Ele é médio, tá? Tem o longo e tem o curto, que é o da Ana. Esse. Maravilhosos, gente. Qual é a diferença do tédio da Andê para os outros? Bom, além da modelagem, que a modelagem delas é incrível, não é? Adoro essa gola aqui, Ana. Acho que valoriza o tédio, o forro, que é todo de pelinhos. Ele não tem aquele tecido de forro, né? Ele é o próprio tecido xerpa. Maravilhosa. Maravilhosa porque deixa mais leve e mais quentinho, não é, Ana? E fica com um acabamento mais bonito, fica mais elegante. E assim, ó, gente, como eu já trabalho, já tenho os tédios das meninas desde o ano passado, tu coloca na máquina, ele fica igual. Sempre novinho, não é? Limpinho, maravilhosa. É, essa é a diferença dos tédios. E fora isso, preço de fábrica. Posso dar o preço desse aqui, né? Claro. Gente, esse meu, que é o médio, é R$269,90 e esse R$259,90. Não tem preço igual, mas as meninas não fazem milagre, é porque é direto de fábrica, então, para quem quiser o seu tédio, já encomende, porque daqui a pouco, quando terminam os rolos, tu não consegue a mesma cor, né, Ana? Eu não consigo mais comprar o tecido, a gente já comprou faz tempo. Com antecedência, né? Lembra, né, que agora a gente comprou. Então tem que correr, quem quiser ter o seu tédio agora, para esses dias de frio que vem por aí. E nós queremos mostrar hoje também os uniformes para as escolinhas térmicos que chegaram. Lançamento aqui no programa. Lançamento, quentinhos, não é? Isso. Esses aqui são da escolinha, patotinha, tá? Eles são super quentinhos, felpudinhos por dentro, porque é importante, não é, Ana? A criança, além de se sentir quentinha, ela não estar entrochada na hora do recreio, para correr, porque acaba suando. Isso, exatamente. Aí tira o casaco, a gente já sabe o que acontece, né? E aí tira o casaco dentro da sala de aula, estão protegidos, porque é extremamente confortável, quentinho, permite os movimentos infantis. Sem dúvida. Então não tem erro. É, tudo feito com qualidade da Ander. E assim, ó, gente, assim como chegaram os térmicos para as escolinhas, nós, adultos, também vamos ter as calças térmicas da Ander, que são, assim, básico, necessário, não é? Semana que vem já vamos estar aqui. E o que eu gosto dos produtos da Ander é que eles se complementam entre si. Então tu compra a calça que vai combinar com várias peças, tu consegue fazer vários conjuntos, não é, Ana? Exatamente. É isso aí, semana que vem mais novidades da Ander e agora morram com esse casaco aqui, que eu tô apaixonada. Olhem o que é este casaco da Ander. Não, gente, o que é esse padding? Super estiloso, super quentinho. E vocês viram que eu tava com uma roupa vermelha, eu deixei a minha base vermelha e larguei ele por cima, ó. Prontinho. Então, pra mim, não tem um casaco mais prático e mais leve do que os TEDs e os da Ander. São incríveis, direto de fábrica e ó, tô prontinho pra sair de azul celeste por aí.